Está chegando a data de pagar o IPVA e vocês ficam perdidos quando que é a taxa de licenciamento, se tem... Gente, ele tem vida própria. Chegou a data de pagar o IPVA e você tá perdido se vai ter que pagar o não DPVAT, no que isso influencia na taxa de licenciamento, quando, onde, como, quanto? Então assista esse vídeo até o final que eu explico tudo isso pra você. Olá, eu sou a Tabata e seja bem-vindo ao canal. Você entendeu direito? Bom, pra eu explicar pra vocês o que influencia na renovação da documentação do veículo, eu preciso explicar três institutos, IPVA, DPVAT e a taxa de licenciamento. O IPVA, ele é o imposto sobre a propriedade de veículo automotor. Diz assim, você até pensa, ah, um barco é um veículo automotor, mas ele só incide pra veículos terrestres e aqueles que tenham idade inferior a 20 anos. Então carro muito antigo não paga IPVA. E quem define quanto que você paga? É o estado. Então de estado pra estado varia a alíquota, o percentual que incide na tabela FIP, que é o valor venal do seu automóvel. E aí vem uma curiosidade, tem gente que acha que carro nacional paga diferente de carro importado. Não, é a mesma alíquota. O que acaba acontecendo é que o valor dele na tabela FIP acaba sendo mais caro quando é importado. Assim como tem essa questão de adequação da nossa lei pra carros eletro... Eletrônicos? Pra carros elétricos e híbridos. Que alguns estados dão isenção total do IPVA e alguns outros dão desconto de 50%, 20%. Isso é pra incentivar as pessoas a comprarem esse tipo de carro que polui menos o nosso meio ambiente. E como se paga o IPVA? Ele pode ser pago à vista, que geralmente é dado um desconto de 3% a 5%, ou em três parcelas. Mas atentem-se, o vencimento das parcelas do IPVA acompanha o final da sua placa. E eu vou deixar um link aqui embaixo pra vocês acessarem essa tabela e acompanhar certinho os vencimentos. E a forma de pagar hoje com essa modernidade toda é muito simples. Dá pra pagar pelo aplicativo da sua instituição bancária, a maioria, Bradesco, Itaú, esses bancos grandes, eles têm como forma de pagamentos você cadastrar o Renavan e pagar direto por lá. Ou até pelo site da Secretaria da Fazenda, que você consegue emitir o boleto certinho. Tem muita fraude, tem muito boleto que a gente recebe em casa que não é da Secretaria da Fazenda, é fraude. Então eu aconselho a pagar ou direto pelo aplicativo, ou emitir o boleto pelo site. E o nosso segundo ponto, que é o DPVAT, que é uma grande polêmica, porque o Bolsonaro assinou realmente uma medida provisória, dizendo que não tem mais que pagar o DPVAT, porque quem sofre acidente de carro pode ser assistido direto pelo SUS, pela Assistência Médica Pública, ou pra caso de auxílio doença, recebe direto pelo INSS, ou até mesmo entrando com a ação direto com o causador do dano. Opa, pausa pra esclarecer que a gente gravou o vídeo antes da suspensão da decisão do Bolsonaro, então podem levar em consideração tudo que for explicado aqui, que continua da mesma forma, só esquece isso de não ter mais o DPVAT. Mas o que isso difere? O DPVAT nunca substituiu esses tipos de recebimento, porque ele era um seguro obrigatório, que todas as pessoas que têm um veículo automotor tinham que pagar, e que cobre tanto o próprio motorista, quanto os passageiros do seu carro, pedestres e até beneficiários. Se eu estou dirigindo, sofro um acidente e morro, e eu tenho dependentes na Previdência Social, porque eu sou empregada, os meus beneficiários, eles podem sacar essa indenização pelo seguro obrigatório, que pra morte, a última tabela previa R$ 13.500. Mas e agora? Que o Bolsonaro extinguiu, significa que essas pessoas não vão ter mais direitos? Depende. Pra acidentes ocorridos até dia 31 de dezembro de 2019, sim, o DPVAT vai cobrir, porque a seguradora líder, que é a atual conveniada, ela vai trabalhar até 2025 cobrindo esses acidentes. Por que até 2025? A gente tem três anos pra pedir a indenização desse seguro obrigatório, a conta ou do acidente, ou se você teve que fazer algum tratamento médico pra descobrir se você ficou surdo de vez ou não, da alta hospitalar e do laudo do IML. Que vai depender também de uma tabela que existe apontando lá. Se R$ 13.500 é a vida, se você danifica alguma coisa no rosto, no corpo, nos sentidos, perde um membro, pra cada um incide um percentual exato de indenização. E esse prazo de três anos, ele não conta pra menores de 16 anos, que a gente chama de absolutamente incapaz. Então, a criança, ela sofreu acidente com 3, 4 anos, esses três anos pra ela pedir a indenização, começa a contar a partir dos seus 16. Sendo assim, como a seguradora vai trabalhar até 2025, esses cinco anos é pra cobrir tanto os três anos do acidente que ocorrer dia 31 de dezembro de 2019, como pra esses menores incapazes conseguirem pedir isso. E essa indenização, ela independe de culpa. Independente de quem é o culpado. Como é um seguro pago direto pro Estado, o Estado tem que indenizar a vítima. Que diferente dos seguros que a gente contrata pro nosso carro, que é pra dano material, ela vai cobrir danos pessoais. O que a gente contrata particular, vai cobrir dano no veículo, ou até uma curiosidade muito interessante, se o seu cachorro é atropelado, você não tem direito a receber o DPVAT por causa dele. E sim, cabe uma ação cível contra a pessoa causadora, porque, infelizmente, o animal no nosso direito, ele é tratado como coisa. Ele ainda é uma coisa semovente. É o termo técnico usado. Então, é como se fosse um dano material. E, além da morte, ou das indenizações proporcionais dessa tabela, o DPVAT também cobre despesas médicas e hospitalares. Que, por isso, o Bolsonaro disse que, como a gente tem o SUS, não precisaria mais cobrir. E a solicitação dessa indenização, quando você sofre um acidente, o ML faz um laudo. Nesse laudo, ele já quantifica a questão do DPVAT. Aí, você dá a entrada direto pelo aplicativo Seguro DPVAT ou num ponto de atendimento mais próximo. E isso influencia no nosso terceiro e último bloco, que é a respeito do licenciamento, que também é uma outra taxa que você paga, mas que você só consegue pagá-la e renovar o documento se você tiver em dia com o IPVA, o DPVAT e as multas. Ah, tá, mas e se eu não pagar? Tô apertado. Se você parar numa blitz, numa fiscalização policial, eles podem aprender... Ficou ruim? Não é que é fiscalização policial. Ah, é verdade. Tipo essa? Ah, ambulância besta! Se você parar numa blitz, numa fiscalização policial, eles podem aprender seu veículo, além de que podem cobrar em ação judicial, negativar seu nome. É uma dívida que você tem com o Estado. Então, assim é tratada. E atentem-se, porque o licenciamento, o vencimento para renovar o seu documento, ele acompanha o final da placa, assim como é feito com o IPVA. Não são as mesmas tabelas, mas acompanha o final da placa da mesma forma. Então, se você for parado numa blitz antes da data do vencimento do seu licenciamento e você não pagou o IPVA, eles não podem aprender seu veículo. Mas você também não pode pagar parcelado e nem vai ter o desconto do à vista. Então, se você tem alguma dúvida ou aconteceu alguma coisa semelhante com você, deixe nos comentários. E se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e até semana que vem.